Vamos lá continuar nossa aventura levemente traumática aqui O que nos aguarda hoje, parece que tem que se jogar que eu nem lembro quem joga mais Lembro que tinha que achar a localização dos deuses aqui, dos ceifadores Mas é isso a gente também era, vamos? Ah aqui, tem agora duas naves inimigas andando para lá e para cá O scope está muito alto, mesmo com o prognosticar ajudando aqui E aí Frit, boa tarde Esse não vai dar para chegar ali, então eu não vou nem tentar Esperar as coisas construídas aí O gerador de escudos vacuolares da proclamação foi restaurado, o deslocador gravitacional falhou A construção do equipamento desmandou o estudo destino das poucas tapeçarias de dados a bordo Infelizmente tive a ideia de obtê-las no Libris antes que a inquisidora se estabelecesse Sem dúvida ela teria se apropriado delas para sua própria pesquisa O que a gente pode fazer agora? A gente está com 15 servidores Cara, eu queria muito fazer determinadas aqui, mas ele ser o único uso me deixa muito apreensivo de fazer Por quê? Porque eu não sei vocês aí no caso, no caso do pessoal que está na live, pessoal que vai ver o vídeo depois Quando eu pego alguma coisa, qualquer videogame que seja Qualquer videogame que seja, qualquer gênero, qualquer coisa de videogame Se eu tenho um item Que ele é muito bom E eu só posso usar ele uma vez Eu vou até o final do jogo e eu nunca vou usar essa merda E eu estou falando, ah, verdade Se eu tenho um item, qualquer que seja o jogo, qualquer categoria, qualquer coisa Eu nunca vou usar ele até o final do jogo Porque é uma vez só, eu não sei quando que eu vou precisar Aí eu fico meio apreensivo de fazer Ah então, mas é um planeta isso aqui, não dá para a gente explodir o planeta com metalbose Mas qual é o problema? Acho que eu vou aumentar o prognosticar aqui agora E aí, Meg, boa tarde Aprimorativos aprimorados e desbloqueados Ahn, substituições aprimorativas serão mais fáceis quando contarmos com instalações adequadas com a gente com o códex Então se eu fizesse aqui e alguém sofrer um experimento crítico A gente vai ter aprimoramentos, por exemplo, vai substituir, sei lá, o crânio Vai dar algum bônus, né? Eu acho que é isso Então vamos fazer isso aqui primeiro, velho Quero ver como é que vai lidar isso aqui Porque por enquanto os aprimoramentos que a gente faz não dá nada Como é que está aqui a galera do quartel, inclusive? Até que está tomando bem, né? Qual que era o último cara que tinha pegado? Ah, esse Chaplain É, esse rapaz aqui É, então, Master Ball é exatamente a mesma coisa, eu acho que foi dessa época que eu vou jogar Pokémon, velho O problema é esse tipo de coisa A unidade cirúrgica agora está disponível para dar suporte avançado a tratamentos reabilitativos Só as lâminas prateadas sagradas têm incluídos os cânticos mais purificadores conhecidos do capítulo Planindo a corrupção até a última gota Ainda assim o protocolo demanda que permaneçam alertas Cavaleiros cinzentos nenhum sucumbir à corrupção E a proclamação mortal não há de ser palco da primeira catástrofe dessa natureza Aprimorativos aprimorados e desbloqueados Como é que a gente faz isso? Vamos tentar ver aqui Sei lá, vamos pegar esse cara aqui de cobaia Eu acho que é só na hora que o cara se machuca crítico Não está aparecendo nenhum botão aqui que ele possa fazer alguma coisa de ser aprimorativos Acredito que seja isso Oito servidores ainda né, acho que agora vou pegar outro prognosticar Espero precisar mais de XP XP é bom também de pegar Capacidade das barracas Melhorar o motor também Aumentar o servidor que eu ganho por cinco dias Aumentar o servidor que eu ganho por cinco dias Vou pegar esse daqui É, deixa eu pegar esse daqui Que era pra fazer mais aprimoramento da nave Aumentar nossa renda de servidores Aumentar nossa renda de servidores Quatro novas missões Ok Um ataque pertinho já Essa missão sem usar armas corpo a corpo de fabricação magistral Tá, essa eu tenho que fazer Ahn Essa aqui eu acho que eu precisaria Vim por causa da corrupção desse bizorino Não sei qual é o nome, mas É que eu tenho menos, velho Não é? Ahn Eu tenho três da verdinha Zero da vermelha Dois da roxa Cinco da azul E seis da necrosos Eu tenho que fazer A presença da vermelha na verdade Falta um pra fazer esse daqui Aqui falta dois Aqui falta sete Aqui falta cinco Hum E também fazer os aprimoramentos Dos equipamentos Eu precisava ir naquele ali Eu acho que eu vou naquele Embora tenha risco daquela nave ali né Porque eu me preocupo um pouco Qual que é o negócio desse aqui Vence a missão sem usar granadas Não é difícil Destrua cria espalhadora de proliferação Nossa aquela missão Nossa meta servidor também é muito bom velho Caralho Calma lá, calma lá É legal que eu já falo o que eu vou receber aqui né A arma do Jardim aqui de grau 13 Aqui também Só que eu vou ganhar aqui também um Crosius Arcanon Uma arma de longo alcance Para sair com o silenciador Um apotecário O que é aquele ultimo negócio ali? Comento bélico de grau 1 É que nas duas missões aqui que são boas Eu tenho risco de eu bater nessas naves aí né Embora nossa integridade de casco tá boa Tenho medo Aqui é qual? Destrua aquele espalhador de proliferação também né Só que aqui dá um grimório Eu prefiro pegar servidores pra melhorar a nave Nossa eu vou chegar lá no limite né Tem que melhorar o motor depois né Ai que filho da puta Ele vai vir pra cá É um desgraçado né Briga Não deu briga Fiz meus legis mecânicos desenvolverem um torno Um torno para afiar mais cravos Neuro Neuro lobotomizantes Que devem aumentar significativamente a capacidade de conversão do nosso servidor Um deles me lembrou que isso se aproximava perigosamente da adaptação E eu podia sofrer a acusação de ter esses Tecnered Ele será o primeiro a testar os novos cravos Acho que eu não tenho servidor pra nada no momento Cinco servidores Precisava de oito pra melhorar o motor O menor custo que tem ali é seis Não deu nada com a nave? Mas tá bom né Espera ai rapidinho Tá só corrupção nesse mapa? É Só mais um dia normal na minha vida To acostumado já É É Tá Vamo lá Opa Se eu usar granadas Tô com seis requisições né Uma requisição a mais não vai me ajudar a pegar mais equipamentos Porque cada equipamento precisa dois E vai vir cinco equipamentos pra pegar depois Ah vamos tentar vai Só desequipar as paradas É Vou testar o Chaplain lá Quero ver qual é que é dele Chaplain Bom essa de destruir a cria da proliferação É aquela que vai bater a semente lá né Primeira coisa deixa eu pegar essa armadura aqui Qual que você vai usar Tá Por duas sementes consegui aumentar a armadura dessa aqui em mais um Pega essa aqui já dá dois pontos de vida e também dá um negócio de aumentar mais um de armadura né Ah Eu não tinha feito o esprimoramento aqui? Ok Vale a pena o investimento Ai É.. Hummm Esse aqui tem mais chances de crítico né Mais chances de critico Esse aqui é o que? Dano critico Melhor ficar com esse aqui então, mais chance de crítico Se bem que... pera aí Ah, fica com esse daí mesmo Armas de longo alcance, eu tenho 4 agora do Baleceria da Tormenta Eu não tinha pegado a melhoria, velho O jogo tá me roubando, velho 5% de crítico, sentinela Ou eu não gastei isso aqui? Provavelmente não gastei, sei lá Mas queria tirar a granada dele Ah, me coloca esse daqui Ih, eu tenho um negócio diferente aqui agora Mais um de dano crítico, 5% de crítico, vamos pegar esse aqui Libertador Tá, tira a granada desse cara aqui, eu não posso levar a granada Vamos levar a caverinha de cura Aí aqui... acho que eu posso levar Steve Magal mesmo, só deixa eu ver se não tem uma lança melhor Alabarda, na verdade Dá pra aumentar o crítico, mas eu vou gastar duas sementes desse negócio aqui Pensa aqui, na verdade, primeiro ataque, 25% de chance uma vez por turno Se o inimigo se mover para perto dos cavaleiros, ele tem 25% de chance de atacar automaticamente Isso é interessante Armadura Acho que essa daí mesmo que é a mais tanque que tem aí no momento 6 pontos de vida extra Quem não tá levando granada? Ah, o Eifrit É, vai ser bem inútil levar você com espaço de granada se você não vai poder usar granada essa missão De uma da outra Pode ser... Pode voltar level baixo aqui, acho que eu vou levar ele Vou aproveitar pra pegar level É que eu já tenho um que não é tão forte de melee, né É melhor pegar alguém bom e dar tiro 2 kills Você vê que dá pra levar o Eifrit Tem que se equipar essa arma aí Acho que eu até estou usando ela já Que é o Psy canhão, né Levar as Kicks aqui por 5% de chance de crítico E aí a gente não leva nada na granada, né Porque não pode E aqui leva... Eu acho que eu vou levar o Ucrânia de cura, né Se bem que não, leva esse trator, vai só pra garantir que a gente vai conseguir pegar todas as sementes Eu gastei um bocado aqui Mais dois massas de PV Mas tem 14, né Mas o que dá emulha preso também é muito bom Mas o que dá emulha preso também é muito bom Mas o que dá emulha preso também é muito bom Eu tenho 4 com o crânio, alabarco, tudo certo Eu estou com uma motosserra no meu negócio agora Meu negócio de cura tem uma motosserra agora ali, com o braço direito Caramba Ah, eu vou colocar o HM1 pra vocês caras aqui, né Tinha que eu vou colocar o HM1 e não coloquei ele em ninguém até agora HM1 E aí Matheus, boa tarde Vamos lá, né velho Ai que medo, velho Esse jogo me dá trauma E aí Sempre os incompetente morto aí Não faz nada Não, ontem... na verdade de ontem não Hoje de manhã a minha campanha de Nurgla Tá funcionando aquele mod lá de Mudar as condições de vitória da campanha Pronto pra uma missão de uma hora? Com certeza Só de saber que não é boss vai me dar um alívio Quebra Se você for deitado pra dormir tinha uma ideia fala pra fazer uma RPG para o HM1 Qual foi a sua ideia? Fala aí, nosso inventor Target identificado em local de remoto As forças de militares estarão alertadas por nossos agentes e mobilizados É muito tarde para isso, Dominus O Bloomspawn já está engordado Nossa força de defesa tem momentos preciosos para parar ela Me enlouque! O que me dá medo é que só tem duas, mas enfim. Mecanismo retrátil usando as garras que injetar substâncias do soco. Brabo. Esse aqui é o bueiro? Estou com medo de ir para cima, amigos. Vem até aqui primeiro. Vamos nos apressar e dar um dash sem cover. Vem até aqui porque a gente só for para aquele cano vermelho ali. Eu vou acabar ativando. Ignatius. Bueiros são treinados e prontos. Eu vou ativar quando pronto. Vem até aqui. Vamos lá, é hora da bronca. Vem até aqui. Ifrith vem para cá. Vem até aqui. Tem ninguém defendendo? só pode destruir mais a armadura do bichinha daqui a gente tem visão agora o melhor é dar uma porrada no negócio e o medo de chegar perto e fazer isso não apareceu ninguém? impossível o que você faz aqui amigo? cada cavaleiro ganha 10% de resistência e imune habilidades automáticas deflague uma explosão em uma área de 3 a 10 de distância e cause aflige encurecido sem atornamento e ignora a cobertura só para não ficar todo mundo junto no mesmo turno aqui dá um tiro tiro de cobertura o que que foi isso mesmo? que é um tiro de cobertura Vamos ver Esta batalha está em tempo Estão preparados Sim Aumentar o tempo aqui da parada Vai ser feito Aumentar o tempo Qual é a sua vontade? Aumentar! Aumentar o tempo Todos os sensores de especificação detectam os inimigos próximos Ok Vem até Aqui? Próximo turno Vem nos agraciar Com sua presença Outro grupo aqui na frente Como você vai Próximo turno Próximo para a batalha Próximo Talvez já é melhor engajar que isso daqui Depois é seguir reto aqui E o caminho para o negócio está aqui Próximo Esse aqui é o outro da direita que está muito perto Os dois grupos Acho que se eu vier até aqui dando dash eu vou alertar os caras Próximo Próximo Já foi quase no limite Próximo 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 Mais 4 de PV Mais 4 de PV Próximo Desencreve-me Aqui eu tenho visão de poder dar um tiro pra acertar em área ali... provavelmente esses três aqui A primeira coisa que a gente pode fazer é extrair ali a parada Os bichos são pacientes, muito pacientes. Para dar o tiro em área bem, velho. Não tem nem um pisco que tenha visão dele aqui, velho. Nem aqui de cima. Daqui tem, mas ele fica muito vulnerável para os empesteados. Sim, comandante! Ignatius! Só para confirmar, vocês dois são nossas chamas, né? Jato de perigo... Jato de perigo, exatamente. Os caras estavam aqui... Sumiu. Eu não quero engravar os dois do mesmo tempo não, vai dar bosta. Vem até aqui. Sim, comandante! Tá, acerta a área que é uma área boa até. Essa skill. Ainda não destruiu o cover, achei que ia destruir. Ah, tá bom. E aí Felipe, boa tarde. Bom, cara com certeza eu vou vir para cima ali. Vou esperar pacientemente aqui. Eu aqui também. Por enquanto, depois o teleporto lá para bater nos caras de lançar-chimas. Aqui não dá mais o grupo não, aparentemente. Vamos agora. Sem granada, porque a gente tem que ganhar o bônus da missão. Ah, você não usa parar aí não, velho. Ah, você nem andou, cara. Que isso. Cara, nem andou, mano. Vê se vai vir. Aê, boa garota. Você já foi julgado. Zona de perigo. Até o final do jogo eu vou falar o nome certo do ataque. Zona de perigo. Tá, vamos atirar. Essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade. Se a gente for lá agora para cima, a gente vai azedar tudo aqui. O problema é que os caras recuperaram toda a armadura lá atrás. Sim, comandante? Essa chatice. 2 de dano crítico em ataque de corpo a corpo, mais 2 de velocidade de movimento por 2 turnos. Seria bom usar no... Steve McGowan, ele teleporta lá embaixo dos caras. Eu estou aqui para acertar seu comandante. Bom, então a primeira coisa que a gente faz é... Acertar um amiguinho aqui, né? Ficar no target. O tempo tá correndo, não posso ficar enrolando. Nossa, o fogo de apoio pegamos na distância. Passe uma animação, por favor. Ok. Sim, comandante? Você... Se a gente vir para cá, você vai conseguir dar só um tiro. Será que dá para dar dois? Vai ser feito. Eu preciso santificar meu comandante. Sério que acabou a munição, é? Prazer o Emperor. O que é o senhor? Como você comandante. Amo despeitada. Estou tordoado, uma pena que eu não posso ir lá e fazer nada. Acho que daqui o cara vai ter alcance, mas vou soltar lançar chamas em mim, velho. Porque depois que ele solta aí o jato de perigo, que eles vêm para cima. Também para cá. Você vai acertar. 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 Gratitude. Sim. Com um... Eu sou a sua vontade! Opa! Eu gosto! Desativar uma de longo alcance é uma boa porque... Se bem que eu posso talvez atordoar ele... Só se eu desse dois críticos na verdade. É, basta atordoar. Vai! Como você vai, o inimigo está ameaçado. Ele está fora do jato de perigo. Esse aqui vai ter a tordoar, mas... Ele devia ter vindo para cá, dado um tiro e batido depois, daí ia executar ele. Aí era ponto de ação extra. Ignatius! Que agora não tem nem como eu chegar lá para fazer isso. Seu ordem? Nós... ...bramos... ...bramos... Ficando no objetivo! Ah! Ficou! Não vou fazer tudo! Enfurecido, deixa eu ver o que faz. Alvos atingidos tentam desferir ataques corpo a corpo na origem da frição. Tá, então ele vai vir para cima de mim, batendo melee. É o que está falando ali. Estou torcendo para que seja isso mesmo. Estou desenvolvido agora. Estou movendo agora. Ah, bom! É bom para controlar isso daqui. Estou… Não, aí não pode. O que é isso? Não pode isso produção? Ele falou arma melee. Será mais arma de logo ao alcance? Está roubando em. Claramente está roubando. Ataques e exaurimento O que é a sua vontade? Ataques e exagerados Foda a munição aqui dentro Fale agora Os atores estão prontos Os atores estão destruídos Beleza Agora Acho que vou tentar fazer esse caminho aqui mesmo Suas ordens estão indo agora. Veja que está perto, deixe a hunt continuar. Estão prontos para a esquerda. Então eu fico mais seguro de vir até aqui. Estão prontos. Perceba agora. A primeira missão que estou trazendo é a missão. Estou aprendendo com ele. Essa skill de provocar por exemplo é dele. É bem bom você para controlar o combate. Você pode jogar provocar e encher de overwatch depois. Sim, vamos lá. Acho que se eu vier para cá não vai revelar ninguém. Ih, esse é novo em. A gente muda aquele sacerdote melhorado? Não sei o que ele está fazendo. Overwatch. Aqui é um bom lugar. Eu não estou sentindo aqui. A gente é ali embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto para servir. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o combate. Como você com always. Eu vou precisar dos meus ataques milis ali para a gente matar o bichinho que vai estar lá em cima. Atenção! Atenção! É, vai dar muita merda se ele evoluir, mas meu objetivo não é matar ele, é matar as plantas da proliferação aqui velho Então eu não estou tão preocupado com ele não Se não eu vou ficar preocupado em matar ele e aí eu perco o objetivo Tudo bem que ele está com a semente que eu gostaria de pegar, mas não dá né Ataque! Errou tudo Ahhhhhhh Dependente de quanto de armadura que ele tiver, dá para a gente bater nele e executar totalmente Nossa ele tem oito Bastante Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Estou movendo agora Então eu vou ativar o outro grupo aqui, mas enfim O que é isso? É Esse bloco eu tenho que destruir, eu não tenho muito tempo Olha só o que maluco Mostra-lhe, não tenha merda Não pretende Seja forte comandante, o inimigo tenta intervenir Vai vir reforço O bagulho é louco aqui, é tudo de uma vez só Agora o que a gente pode fazer? Ao seu serviço Quanto de vidro você tem mesmo? Um bichinho de 30? Porque você não vai recuperar seus pontos porque tinha briga lá atrás Eu estou aqui para servir Que merda que vai ser isso meu parceiro Eu estou pensando em fazer um negócio muito louco ali De teleportar lá para cima e soltar o golpe relâmpago Então eu vou ter que teleportar para cá e depois teleportar batendo neles Porque é o que está mais longe aqui que pode fazer isso Aí eu posso provocar e fazer todo mundo focar no HB não Depois sei lá Então o que eu posso fazer? Então eu venho para cá Teleporta A máscara dá para pegar de distância E agora eu não tenho tempo para fazer um negócio Maravilha Perfeito Seu comandante Seu ordem Achei Esse aqui ele ganha 2 de PD Eu estou precisando É o que estamos precisando É o que estamos precisando É o que estamos precisando Agora eu posso vir até aqui um ponto de ação para buffar Aí eu posso vir até aqui, um ponto de ação para buffar O nosso amiguinho ali que vai sair batendo O nosso amiguinho ali que vai sair batendo Não vai se eliminar a sua mente, irmão Meu rato está restaurado, Rafa! Ué, só dois ovos? Tá errado isso aí! Vai doer um bocado isso aqui, hein! Acho que o melhor seria bater aqui, aqui e nesse cara aqui, talvez. Esses dois aqui é de lançar chamas, né? Não, esse aqui acho que é rifle. Esse é lançar chamas, então do rifle é mais perigoso. Rifle, planta e esse cara aqui. Ué! Dá para lhe fazer mais um? Foda que eu não falo quantos ovos eu posso fazer. Caralho! Acho que é três, né, no máximo. É isso. Aí depois escolher onde eu quero parar, né, na verdade. É... Pior que você dá para escolher em volta desse carinha aqui. Se eu deixar para bater na planta por último, não é possível. Por algum motivo, não. Se eu bater nesse aqui primeiro e depois na planta, também não dá. Se eu bater na planta primeiro e depois nesses dois, não dá também. Qual o sentido, velho? Então sei lá, velho, vem para cá. É isso. Deu quase nada de dano. O que a gente pode fazer agora é aumentar as armaduras aí. O que a gente pode fazer agora é aumentar as armaduras aí. Eu estou aqui para servir. Valdo. A Gamenon ainda está com... Acho que vou aumentar a armadura da Gamenon. Sim, comandante. Porque eu não tenho armadura nenhuma, velho. Agora eu vim para cá, tem dois pontos ainda. E focar os tiros na planta, porque a gente vai matar a planta. O problema depois de matar a planta é que a gente tem que... Quero guardar a extração, não é instantânea a parada. Na verdade, acho que é instantânea da planta. Tem que esperar. Porque se eu der um provocar, todos eles vão vir para cima de mim. Pronto, ele sair do alcance aqui. Tomar um ataque de oportunidade. Tomar um ataque de oportunidade. Bate nesse cara aqui. Meu foco me falha. Se eles vão correr, a ideia é que eles corram para bater no melee. Eu consigo dar 3 tiros com o Overwatch, então vou dar um tiro só. Encontre-me! Eu queria pegar algum lugar que tivesse cover atrás também. Você está com nenhuma armadura passiva também. Daqui eu tenho dois pontos de armadura. Não sei o que eles vão fazer, mas... Soltar esse tiro aqui não vai dar bom não. Mas aqui talvez dê. Acho que aqui acerta a planta. Que eu não consigo ver a vida dela quando ela mira nele. Mas em teoria... Acerta que está brilhando o arco dela ali. Então... Eu tenho sua will! Tiro de apoio. Adoro pegar a semente que ele está ali nele, mas... Vai ser um pouco difícil. Eu vou passar. Isso é um descanso. Isso é um descanso. Eu já acabei minhas campanhas, então estou preocupado. Acabei hoje de NERGLE. Nossa velho. E tome refusos. Feio. O que você quer dizer refusos? Brasileiros, sejam prontos. Vem. Vem. Estou muito enfocado totalmente a parada aqui e é isso. Essa missão acho que era assim, não era? A missão é uma desgraça, velho. Não tem teste, é isso ou a gente perde? Se eu sair correndo aqui o bicho vai me acertar aqui. Não só ele, os dois aqui. E ainda tem o Overwatch do cara ali atrás. Seja, dá pra dar dois tiros aqui. Dezoito, então eu dou quatro de dano por tiro. Tá com dezoito, quatorze, dez. Eu estou aqui para servir. Aqui também está batendo quatro. Quatro por tapa, então fica seis, dois. E em teor depois dá pra matar. Vamos lá velho. Ah, cheio. Ah, cheio. É isso. Essa missão é foda, se você destruir essas árvores, cara. É uma desgraça. Ah, nem demorou uma hora, foi 50 minutos. Vamos ver se você compõe isso agora aí. Olha, vou pegar onze sementes, maravilha. O que temos aí? Trovão Imperiano. Ative para adicionar aflige interrompido. 100% um turno. Hum. Triunfo da glória. Ofensiva de força, aflige vulnerável. 25% de chance de um turno. Oh, esse aqui é bom, hein? Habilidade automática. Habilidade automática inspirada 100% uma vez por turno. O cavaleiro executa um alvo. Todos os cavaleiros ganham um PD. Além de dar um ponto de ação, vai ganhar um PD. Maravilha. Triunfo da vontade. O cavaleiro tem mais três de PD máximo, vai ter determinação e usada para habilidades ativas. O cavaleiro tem 13% de concentração, aumentando a chance de adicionar aflições e habilidades automáticas. Cavaleiros com armadura energética podem escalar obstáculos acima da própria altura. Um gentes protetores grau 1. Acho que o cavaleiro ganha 15% de resistência. Realmente a chance de evitar aflições negativas. Hum. Eu quero armadura, com certeza. Apotecário rank 5. É... Eu prefiro pegar equipamento. Quero pegar esse aqui, com certeza. Essa arma eu não gosto muito, pra ser bem sincero. Mas eu gostei desse negocinho aqui. Esses um gentes protetores. Acho que os outros dois eu vou passar. É isso. Vou levar isso aqui só. O resto a gente guarda para o relatório mensal. Tem uma conquista aqui, a proteção do imperador. A gente vai ver o que é. Obtenha uma armadura com nível de fabricação magistral 3. Steve Magal. Onde a gente estava indo pegar a parada? Acho que esse aqui, né? É esse aqui. Quando você usa uma habilidade de teleporte, o cavaleiro tem 50% de chance de ganhar um PA. Vamos ver esse aqui. Hum. Ative para adicionar 2 de dano a cada alvo desse ataque. Interessante. Esse aqui aumenta mais um dano. Também é bom. Só que aprimorar também aqui o dano do disparo de apoio. Bom que esse dano aqui é, é uma ação grátis que eu tenho. Se eu tiver posicionado certinho. Vou pegar esses dois primeiro, vai. Ifrit. Vamos colocar para você. Aprimorar a área da granada. Granada de cavaleiro ganhar mais um de munição é bom. Vamos pegar munição e área das suas granadas. Show de bola. Agora é hora de gastar os servidores aí. A gente vai fazer um motor de distorção para ganhar mais velocidade na nave. Motor level 2. Quanto tempo falta aí senhora? Um dia. Maravilha. Tomei liberdade de estudar as crônicas honoráveis do grande mestre Janus. Ainda que certamente não seja um poeta, a prosa funcional dele contém pressupostos intrigantes acerca da supressão psíquica. Já apliquei as doutrinas dele para ajudar os prognosticarem da proclamação a silenciarem as reverberações psíquicas emanadas nos cavaleiros adentro que é um território corrompido da proliferação. Ok. É, eu acho que vou pesquisar um dos safadores aqui, viu gente. Apagar o safador do material. Será que depois que a gente matar esse aqui acabou essa parada? É, é um grande impuro, claramente. Então vamos precisar ele, velho. 29 dias. Que é o objetivo da campanha, né. Eu vou ficar paradinho aqui para não chamar atenção de nada, né. E lá vamos nós. Qual que é a bronca dessa vez, velho? Eu falei para não instalar o Baidu nessa merda, velho. Os caras ficam instalando o Baidu na nave, velho. Contaminação comumente emergem dos galofilos durante o Prolonged Warp Travelo. Deconstrução total de unidades de construção e scrubbing recomendado. Não seria prudente suspender as operações até que possamos purificar o navio entretanto? Uma infecção de sistema do sistema do navio pode cobrir nosso progresso. Com respeito, purificador. Nós não podemos acertar de sentar em nossas mãos enquanto a floresta não desafiado. Não quero desconstruir, desporcar o servidor e seguir viagem. Acho que o melhor seria purificar a nave inteira, mano. Eu não tenho problema de ficar um tempo aqui. Eu já fiz a missão da área, tá ligado? O que vocês acham, gente? Vamos lá. É, eu apoio por ficar no lugar e purificar a nave. Então, beleza. Eu não restarei até que o último traço desse poison tenha sido purificado pelo navio. 20 dias, tá tranquilo. Tô fazendo minhas pesquisas de boassa aqui. Felizão, sai fora! Você não vem é com graça. Enfim, entro na minha nave. Apareceram três novas erupções. Nada que eu posso fazer. Entro com a cutscene. Ixi... B.O. B.O. Entro com a cutscene e fico com medo. Agora que minha nave tá parada, então? Tchau? Tchau. 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 Você tem apenas uma palavra de Grandmaster Kai. O Prognosticars de Titan têm augurado o advento de uma direita omen naquele sistema. Eles falaram de um edifício nele, um vortex de fulho malevolência. Preliminary estimation, Nocturif Crown. O Eldari Avatar me avisou disso. Cinco chard gates em uma putrid orchid. Então o Morbus vai vir. Os Xenos não devem ser confiados. O inimigo do meu inimigo, Ektar. Eu detecti nenhuma intenção maléfica. Não devemos esquecer que o deus despoilou seu casa. Comandante, deixe-nos ser claros. Se não investigarmos essa perda, as consequências serão mortas. Então as consequências são terríveis, minha filha, porque a nave está parada agora. Sinto muito aí por vocês, mas... Não tem nada que eu posso fazer, nem se eu quiser. Só se a gente for nadando. A gente vai todo mundo em órbita e vai... Se não pararmos agora, vai avançar o Morbus. É, fodeu, senhora. Não pode fazer nada. Se falarem cinco missões de flor, o Morbus vai vir. E esse setor vai ser perdoado. É, legal. Restam 14 dias para fazer a missão e restam 14 dias para ir na nave parada. Perfeitamente balanceado, como tudo deve ser. Mas esse jogo é maldito, velho. Caralho. Será porque atingiu cinco níveis da corrupção, será? Não é, não é isso. A nave aí. Caralho. Os vassos inimigos concentram o fogo no Libris. O cruzador da Guarda da Morte. Alerta. A guarda da guarda está diminuída por 90%. Um impacto vai brechar o Libris. A gente está com quatro de integridade, né? Abre fogo aí. Piu. Perdemos o programa de pesquisa, ganhamos requisição. Perdemos uma integridade do casco. Tá bom. Realinhamos os cilindros de arque luz, permitindo uma transição mais suave da distorção quando chegávamos ao ponto de Mandeville. Meus logistas garantiram que o algoritmo de repetição descoberto anteriormente era seguro. Por isso usamos essa equação para os ajustes. Meu ceticismo permanece. Não há nos meus bancos de memória nenhum registro de crosta ao redor do isolamento do calor antes de entrarmos nesse setor. Tá. Tem que reparar isso aqui agora. Tô torcendo para nossa nave engatar o mais rápido possível quando acabar esse tempo, velho. Comandante, conclui os reparos de Libris Malos. A pesquisa da Inquisidora poderá prosseguir novamente. Ok. Pra fazer o motor, inclusive eu acho que eu vou melhorar o canhão, velho. Reparo de casca é oito servidores. Ahn... Vamos fazer os canhão melhorarem aqui, velho. Tá aparecendo muita nave agora. Depois eu reparo o casca. Ah, vai acabar a missão. Não tem jeito não. Que merda, mano. Comandante, nosso fracasso impediu que a proliferação florescesse e causou a abertura de um portal do caos e o avanço de Morbos de Durgo. Detectamos um aumento na instabilidade da distorção nesses setores. Se não acharmos logo uma forma de reverter isso, uma fenda da distorção colossal se abrirá no espaço real e a proliferação se espalhará por toda a galáxia. Nível do Morbos sobe para 1. É esse negócio aqui. É tipo o projeto Avatar do X-Com. Agora fica parado, né, amigo? Não tem o que fazer, velho. Sistemas de armamentos estão lentamente retornando à atividade. Espíritos maquínicos ficaram desalinhados desde nosso embate com o Caedium e se mostraram difíceis de recalibrar. Meus servos repararam as 3.027 modulações aparatórias para movê-los de volta devido à posição. O confronto com embarcações de batalha é desaconselhável, mas a proclamação pode se definir novamente. Ok. Agora tenho 3 servidores, não dá pra fazer nada. A mais barata é 6. É. Apenas aguardar. Tem de novo. Apenas aguardar. Tem de novo. Tá uma desgraça. Ah, não enche o meu saco de novo, não. Ah, me deixei em paz. Ah, é porque a gente viu achando o ceifador, eu acho agora. Eu já estou terminado. Eu consigo sentir a reaper desensão de dentro. Para qualquer outro cidadão do Imperium, esse acto faria até a morte. A morte, e você... Mas a... O que eu diria? O que eu acho que eu gosto de estraim? que essa tarefa requer. Essa é a minha ordem, purificador. Quando esse reaper se manifesta, eu confio que você fará o seu. Seus knights devem estar prontos, comandante. O tempo já chegou. O tempo já chegou.